Eu não te falei que seria muito rápido? Pois é, agora é o seguinte, voltamos para esse novo quadro, irei fazer uma revisão de 5 minutos, o mesmo procedimento que vocês tinham lá no primeiro ano. Aí depois nós teremos a atividade, tá bom? Então fique atentos, joga no quadro, sigam comigo. Olha lá, a mineração no Brasil colonial, aula 9.2, fechou? Então vamos lá, vamos para ela. Durante a aula eu expliquei sobre essa imagem, eu fiz uma leitura fantástica sobre ela. Foi no final do século XVII que os bandeirantes encontraram as primeiras jazidas de ouro em Minas Gerais, precisamente em 1693 a 1695, no final do século XVII. Além da população colonial, a sede de ouro atingiu a população do reino português. Também comentei durante a minha aula que Portugal quase ficou vazio. Era mais quem queria vir para o Brasil para poder explorar o ouro. Aí foi quando o governo português começou a expedir documento, não era para qualquer pessoa que vinha para cá, eram pessoas selecionadas. Então se ganhava uma espécie de passaporte para poder vir para o Brasil. Se vai explorar o ouro, tudo bem, mas quase que Portugal também ficou uma cidade fantasma. Nisso, ao chegarem muitos portugueses para o Brasil, vai haver uma insatisfação por parte dos brasileiros que aqui já estavam, principalmente os paulistas. E isso vai acarretar o quê? A Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, que é de 1708 a 1799, um ano apenas, foi um conflito violento entre paulistas e portugueses. Porque os paulistas, eles se autodenominavam donos da terra. E com isso não aceitavam vir estrangeiros de fora para poder explorar aquilo que era deles. Aí então a cultura portuguesa começa a criar a ideia do Uquinto. Houve o processo da administração das minas e o controle feito pelos portugueses. Tá bom? Então, todas as minas pertenciam a Portugal, que concedia lotes aos seus mineradores, as pessoas que iriam explorar. Certinho? O trabalho realizado nas minas, ele era realizado pelos escravos negros. O local onde eles trabalhavam era chamado de Lavra. E aqui eu também fiz a leitura dessa imagem, que é a barra do ouro, o ouro transformado em barra. Esse ouro, ao ser transformado em barra, levava um símbolo, uma chancela, um carimbo, a que identificava o local onde ele teria sido extraído, o peso da barra. Existia todo um código. Professor, tem como saber a definição desses símbolos? Tem, existe. Porque, até então, você ficava andando pra cima e pra baixo com ouro escondido e tudo mais. Então, pra não deixar esse ouro fugir de forma ilegal, era necessário transformar em barra. E, ao transformar em barra, o governo já tirava o quinto, que é o imposto. Portugal criou leis especiais e passou a organizar um rígido esquema administrativo para controlar a região mineradora. Aí, quando chega no poder, Dom Sebastião de Mello, mais conhecido como Marquês de Paul Ball, é ele que vai criar políticas para explorar e organizar a questão do ouro. Tanto é que é chamada de reformas pombalinas. Na metade do século XVIII, a cora portuguesa sofreu influência dos princípios iluministas. Marquês de Paul Ball vai chegar em 1750 no poder. Ele vai ser chamado como o super-ministro, passa a modernizar a administração pública brasileira. Ele resolveu instituir a cobrança anual de um quinto do ouro. Quando ele faz isso, era pra poder ajudar a economia portuguesa. Como é que a nação tem tanta riqueza, está sendo explorada e não paga nada? Por outro lado, isso vai gerar revoltas. Como é que Portugal explora o nosso ouro, cobra nossos impostos e não investe? Por muito tempo, há que ter serviço. Isso vai até 1822 com a independência do Brasil. Então, com essa exploração de um quinto da cobrança, vai gerar a famosa Revolta de Vila Rica, no dia 28 de junho de 1720, que combatia a casa de fundição. Os mineradores não queriam essa casa. Estavam cobrando esses impostos. O tropeiro português, chamado Felipe dos Santos, conquistaram a cidade de Vila Rica. Onde houve, depois, mais tarde, em 1789, a famosa Inconfidência Mineira. Pouco tempo depois, os líderes foram presos e Felipe dos Santos vai ser enforcado e também esquartejado em praça pública. No dia 16 de julho de 1720. Hoje é dia 15, amanhã dia 16, mas é de junho. No caso, é de julho. Tá certo? É só ver aí quanto tempo já isso ocorreu. Mas era uma política portuguesa. Essa de pegar o líder, os líderes, ou o líder de qualquer movimento. A coroa portuguesa prendia esse líder e dava uma pena pra ele. Geralmente era o enforcamento e, depois do enforcamento, o esquartejamento. Cruel, né? Pois é. E isso era feito em praça pública. Ou seja, as pessoas eram convidadas pra poder assistir a morte. Pra que isso, professor? Pra mostrar pra todo mundo que aquele que levantar a voz ou a mão contra a coroa portuguesa vai ter o mesmo destino. O mesmo fim. Então, era uma pressão psicológica. Era uma intimidação. E aí? Tu quer fazer o mesmo? Você pode nascer o próximo. E as pessoas ficavam com receio de lutar. De brigar. Tá bom? Bom, agora eu vou deixar você pra resolver a atividade. E daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Tchau, tchau. Ok, ok, alunos. Estamos de volta. E agora vamos para a exatividade. Joga no quadro. Veja comigo. Eu tenho aí a primeira questão. Ela diz o seguinte. A notícia da descoberta do ouro rapidamente se espalhou provocando grande corrida de aventureiros em direção a Minas Gerais. Além da população colonial, a sede de ouro atingia a população do reino português. Isso levou a população que explorava o ouro no Brasil a entrar em guerra com os aventureiros vindo de Portugal. Certo. Estamos falando, então, a revolta de Fribe dos Santos, que criou o fim da cobrança de um quinto. B, revolução pernambucana, que tinha caráter separatista. C, inconfidência mineira, que tinha como líder Tiradentes. D, guerras dos emboáveis, conflitos violentos entre paulistas e portugueses. E, conjuração baiana, que não queria que a capital fosse transferida para o Rio de Janeiro. Aluno, é interessante... Vem para mim aqui, por favor. É interessante você observar na leitura dessa questão. Quando eu falo assim, aluno, abre o teu caderno, anota a data de hoje, o título da aula, procura fazer, procura anotar tudo aquilo que o professor estiver falando. Você cria o teu resumo no teu caderno. Quando for o dia de prova, você vai pegar o teu material e vai estudar. Por que eu falo isso? Vocês estão no segundo ano. Certo? Vocês já vieram do primeiro ano. Certo? Agora vocês, ano que vem, estarão indo para o terceiro ano. Beleza? Pois é. Se você pegar o teu caderno, do primeiro, do segundo, do terceiro, e começar a rever o que foi falado, é o que cai no Enem. O Enem, ele é o apanhado do ensino médio. Não somente do terceiro ano, não somente do terceiro ano, mas a questão do Brasil Colônia, é o que mais tem caído no Enem. Sabiam disso? Pode pesquisar. questões relacionadas ao Brasil Colônia, é o que mais tem caído no Enem. Então, fique esperto. Nós estamos falando sobre isso agora. Tá bom? Isso é só um bizu para vocês já começarem, ó, se preparar para o Enem, que é ano que vem. Ah, ficou? É, para quem quer seguir uma profissão, para quem quer ter um curso superior, para quem quer abrir o seu próprio negócio, quer ser empreendedor, quer seguir em frente, é através do estudo. Só o estudo que vai te salvar. Já se fala que o estudo é a base de tudo. Fechou? Joga no quadro. Vamos lá, então. Já sabe qual é a resposta? Já? Ah, então, fácil. Tá aí. A resposta é essa. Correto? Guerra dos Eboabas, com o prédio violento entre paulistas e portuguesas. Inclusive, isso aqui foi explicado durante a aula. Quando o governo português começou a dar os passaportes especiais para as pessoas virem para cá, Portugal quase se esvaziou. Quase que virou uma cidade fantasma. Porque todos escreviam para cá para explorar o ouro, que era um metal muito comissado naquela época, como até hoje é comissado. Próxima questão. Mais conhecido como Marquês de Paulbal, este super-ministro teve como grande preocupação modernizar a administração pública de seu país e ampliar ao máximo os lucros provenientes da exploração colonial, principalmente em relação à colônia brasileira. Quando falamos das medidas trazidas com a administração de Paulbal, é correto afirmar. A. Paulbal resolveu instituir a cobrança anual de 1.500 kg de prata como meta a ser batida. B. Imposto de captação substituído pelo quinto e imposição da meta anual de 100 arrobas de ouro em Minas Gerais, que teve como reflexo direto a Inconfidência Mineira, em 1789. C. Transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Salvador. D. Proibição da escravização dos indígenas e negros. E. Transferência da corte portuguesa para o Brasil. Bom, quem assistiu a aula, quem participou da aula, quem prestou atenção na aula, quem fez anotações, não tem segredo, vai saber responder essa questão. Certinho? Feito isso, cara, é só correr para o abraço. Fechou? Resposta correta? Letra B. Mais conhecido como Marquês de Paul Baal, este super-ministro teve como grande preocupação a modernizar a administração pública de seu país e ampliar ao máximo os lucros provenientes da exploração colonial, principalmente em relação à colônia brasileira. Quando falamos das medidas trazidas, está aí, ó. Quando falamos das medidas trazidas com a administração de Paul Baal, é correto afirmar o imposto de captação substituído pelo quinto e a imposição da metanoal de 100 arroba de ouro em Minas Gerais. Que teve como reflexo direto a Inconfidência menina lá na frente. Fechou? Bom, hora do Enem. Agora é com você. Questão. A exploração dos metais preciosos encontrados na América Portuguesa no final do século XVII trouxe importantes consequências tanto para a colônia quanto para a metrópole. Entre elas, a, o intervencionismo regulador metropolitano na região das minas, o desaparecimento da produção açucareira do Nordeste e a instalação do Tribunal da Inquisição na Capitania. Opa! B, a solução temporária de problemas financeiros em Portugal. C, a alguma articulação entre áreas distantes da colônia e o deslocamento de seu eixo administrativo para o centro-sul. C, a separação e autonomia da Capitania das Minas Gerais, a concessão do monopólio da extração dos metais aos paulistas e a proliferação da profissão de orífes. D, a proibição do ingresso de ordens religiosas em Minas Gerais. O enriquecimento generalizado da população e o êxito no controle do contrabandor. Letra E, o incentivo da produção das artes, o afrouxamento do sistema de arrecadação de impostos e a importação dos produtos para a subsistência diretamente da metrópole. E agora? E agora, José? Já sabe qual seria a resposta? Não? Ok. Claro que para essa resposta vai ser a letra B. B de bola. Aí, entre elas, a solução temporária de problemas financeiros em Portugal. Algumas articulações entre áreas distantes da colônia e do documento. Ok. Última questão. Assim, confabulam os profetas numa reunião fantástica, batida pelos ares de Minas, onde mais poderíamos conceber reunião igual, se não em terra mineira, que é um paradoxo mesmo, tão mística, que transforma-se em alfaias e púlpito e genufluxórios, a febre grosseira do diamante, do ouro e da espera de cor. A origem desse traço contraditório que o poeta afirma caracterizar a sociedade mineira remete a um contexto no qual houve, vamos lá, a reafirmação bilateral do Tratado de Tordesilha entre Portugal e Espanha e o crescimento da miscigenação racial no ambiente colonial. B, o rebaixamento na política de distribuição de terra na colônia e a vigência de uma concepção racionalista de planejamento da inscidade. C, a diversificação das atividades produtivas da colônia, etc. D, o deslocamento do eixo produtivo, papapá, e E, a expansão do território colonial, papapá. Papapá, ok. Eu tenho certeza que você já sabe como vai ser a resposta, né, aluno? Você que já fez a leitura, com certeza, nós fomos para o intervalo, você pegou e fez essa resposta, né, então vai ser muito bem. Perfeito? Posso responder? Podemos? Ok. Resposta correta, então, é a letra E. A expansão do território colonial brasileiro e a introdução em Minas, da arte conhecida como gótica, especialmente na decoração dos interiores da igreja, muito, muito, muito e visível na região de Minas Gerais, ok? Vem para mim. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Eu também estava gostando. Mas eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus